oi galera tudo bom domingo de manhã bom dia para todo mundo e vamos ao sorteio o resultado do sorteio não fazer agora ainda não fiz gravando agorinha 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 são dez e quarenta e um e nós temos aqui no sorteio 49 inscrições tá eu dei coraçãozinho todo mundo que se inscreveu e para o meu controle de que eu passei para o sorteador eu dei um like todos os nomes tá bem até aqui embaixo e aqui tá o sorteador eu vou mostrar para vocês a lista a gente confere o seu nome aqui mas nós temos 49 nomes na lista então conferir duas vezes está tudo certinho tá eu vou fazer o sorteio quem for o primeiro escolhido eu vou eliminar da lista e fazer o segundo sorteio beleza então conferir o seu nome tá aí você comentou no nos primeiros primeiras horas comentou depois tá tudo na ordem que foi comentado tá gente é tão boa sorte vamos para o primeiro sorteio galera lembrando aos vencedores eu vou entrar em contato ou vocês podem entrar em contato comigo pelo discord tá o link tá aqui na descrição do servidor do discord e lá vocês podem achar meu discord pessoal e também ou pelo facebook caso vocês queiram tem o facebook né o link também tá na descrição só mandar mensagem privada lá e eu faço a entrega do prêmio pra vocês tá era só esse o avizinho que eu esqueci de dar antes de começar o sorteio bom vou fazer o sorteio agora tive que dar uma é um reload na página aqui porque tava usando é de bloco e aí o bagulho não queria funcionar mas vamos lá vamos escolher o nomezinho o primeiro sorteado é a glaya pixie pet parabéns você é a primeira sorteada você ganhou 200 star coins ou 15 ou 14 dias de star rider que eu ver você é o número 25 parabéns para a primeira sorteada e vamos ao segundo sorteado boa sorte e a segunda é a glória rabid stream parabéns parabéns galera valeu todo mundo por participar eu fiz dois sorteios vamos torcer para o canal continuar crescendo e eu continuar fazendo sorteios não se preocupem uma hora vocês vão ganhar infelizmente é muita gente eu gostaria de dar para todo mundo mas não consigo mas é isso aí valeu galera pela participação e fui e aí e aí a e 그 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma